Primeiro, em relação à questão feita pela companheira, se o foco for o movimento que pôs fim à ditadura militar, ou seja, as lutas sociais que foram travadas no Brasil na segunda metade dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, se a gente observar essas lutas, o papel das mulheres foi imenso, imenso. É só pensar as lutas urbanas, as lutas contra a caristia, as mobilizações da classe trabalhadora. A gente publicou recentemente um texto sobre a Marisa, mostrando o papel que as mulheres tiveram, por exemplo, nas greves metalúrgicas do ABC, embora a simbologia aponte para os homens, mas, na verdade, o papel na organização, no trabalho político de massas, na mobilização foi imenso. Então, acho que, para além daquelas companheiras que combateram de forma armada a ditadura, houve uma imensa quantidade de mulheres que, em outros momentos, se engajaram e foram decisivas. Aliás, continuam sendo. O voto feminino para derrotar o bolsonarismo foi muito importante, foi decisivo. E é curioso isso, porque uma das coisas que eu aprendi quando eu fui estudar o Chile é como a direita no Chile conseguiu retardar por uma disputa a vitória do Allende porque mobilizou o voto das mulheres a favor da direita. E o Allende, como lá o voto era separado, urnas separadas para homens e para as mulheres, o Allende perde a eleição entre as mulheres, mesmo em 1973. É curioso, e aqui não. Aqui a esquerda ganhou e ganhou, ao que tudo indica, segundo as pesquisas. Não tenho a certeza, porque o voto não é separado como no Chile, mas dá para confiar nessa informação. Sobre a questão que o nosso companheiro de Brasília comentou, eu queria enfatizar o que ele disse. O aparato de Estado no Brasil se envolveu no golpe, no Brasil, e se envolveu no apoio ao golpe de outros países. A gente passa o pano, não é o Itamaraty só, é o aparato de Estado no Brasil. O aparato de Estado, o Estado, se envolveu como um todo nessas operações. Havia gente lá dentro, sim. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com o Celso Amorim, o Samuel Pedro Guimarães eram embaixadores. fazia um par do corpo diplomático. Ele falando que... Bom, o fato é que grande parte, de alguma maneira, acabou sendo empurrado para colaborar passivamente, ativamente, não era uma coisa... E havia esses que não apenas colaboravam, mas eram atores, o embaixador brasileiro no Chile e outros tantos. Mas isso remete para uma coisa que eu acho que a gente devia ter muito presente, que é o internacionalismo de extrema-direita. É muito grande, sempre foi muito grande. A Operação Condor, a cooperação entre os serviços de segurança. Eles jogam na nossa cara, muitas vezes, a URSAL é o exemplo bizarro disso. E, bom, eles são mais internacionalistas que nós, num certo sentido. Eles operam uma internacional de Estado, serviços de segurança, exercem. O povo nosso fica recuado, fica com medo, fica com dúvidas sobre como agir em certas situações. Falta na solidariedade, quando devia sobrar solidariedade. E o terceiro ponto, que é a pergunta que o nosso colega fez sobre em que medida esse recuo programático se deve à herança da ditadura ou a outros fatores, ou, de maneira mais geral, se deve à herança, que pode ser da ditadura, do desenvolvimento do chismo conservador, da escravidão, ou se deve... Veja, aqui no Brasil, especificamente, tem uma história particular que eu vou comentar. Mas, se a gente for olhar a América Latina, você teve um ciclo de liberalismo predominante, teve um ciclo nacional desenvolvimentista, teve um ciclo golpista. E, quando o golpe sai, o que vem não são as democracias, são democracias neoliberais. Quando eu falo que eles tiveram uma vitória profunda, é que é o seguinte, as ditaduras interrompem a possibilidade do desenvolvimentismo virar um desenvolvimentismo democrático popular, porque era disso que se tratava, aquele impulso desenvolvimentista a ser acompanhado de reformas estruturais. E, quando as ditaduras recuam, o que elas deixam é o espaço aberto para o neoliberalismo. E não só aqui no Brasil, na América Latina inteira. E, quando a gente vem com um ciclo de governos bem mais moderado do que aquele, João Goulart, do que Allende e outros, os governos do ciclo que começa em 1998 com o Chaves, na média, na média, são mais moderados do que o ciclo anterior. E vem em seguida um ciclo de golpes de novo tipo. E aí os governos que vêm depois desse ciclo de golpes de novo tipo, eles são mais recuados do que os governos anteriores. O nosso governo é mais recuado do que o anterior, o governo do Alberto Hernandes, na Argentina, foi mais recuado do que os governos do Nestor e da Cristina Kirchner, e assim por diante. Ou seja, eles, em certa medida, tiveram êxito em segurar o processo de transformação e nos jogar para trás. É como aquela... Você falou das antiguas, é sísifo. A gente está subindo, os caras empurram, a gente sobe de novo, só que sobe mais cansado, sobe com mais dúvida, etc. Então, pensando na América Latina como um todo, eu acho que tem um peso, sim. Mas pensando no caso específico do Brasil, está certo o colega quando ele falou que 79, 89 foi um impulso. A gente ganhou impulso nas lutas sociais. Se a gente tivesse ganho a eleição de 89 aqui, a experiência de um governo radical de esquerda aqui no Brasil teria ocorrido. O que seria isso? O desfecho eu não sei. Mas nós teremos um governo muito radical. Porque havia um impulso social nesse sentido. Por que esse impulso parou e recuou depois? Bom, evidente que tem várias causas. Tem as mudanças que o neoliberalismo impôs aqui no Brasil, que desagregaram uma parte da força da classe trabalhadora. A crise do socialismo soviético teve um impacto imenso. Teve as opções nossas, evidente que teve. Nem todo mundo recuou nesse período, nem todo mundo. Então, podíamos ter feito outras coisas. Eu não tenho tido outras escolhas. Mas eu quero chamar a atenção para o fato que entre essas escolhas foi pouco a pouco se impondo uma que agora está muito evidente, que é, sai a ideia do socialismo e entra a ideia da democracia. Eu sou totalmente favorável a defender a democracia com unhas e dentes. mas é para alguma coisa. É para melhorar a vida do povo, é para superar a dependência, porque senão não faz sentido. Aliás, não faz sentido para a maioria do povo, a democracia, a não ser se ela tiver uma materialização concreta. É liberdade para lutar, é liberdade para transformar a vida. E eu acho que nessa mudança que foi se impondo entre nós, o tema da transformação estrutural do país, seja das reformas, seja dos socialismos, cada um pode pôr o conteúdo que quiser, foi ficando em segundo plano. Foi ficando em segundo plano. A tal ponto que... E veja que a coisa é curiosa, e aí com isso eu encerro, é curioso que essa ideia do recuo, ela acaba, inclusive, enfraquecendo o próprio discurso democrático. É o caso que foi citado aqui pelo Silvio Tendel na fala inicial dele, tem a ver com isso. Quer dizer, não vai ter democracia nesse país enquanto não acabar com a tutela militar. Não vai ter democracia nesse país enquanto as polícias agirem como tropa de ocupação nas periferias. Não vai ter democracia. Pode ter democracia para brancos que moram em bairros de classe média e que tem aí, isso pode ser. Mas para a maioria do povo, não, não vai ter. E aí, o que quando a gente diz que esse assunto não tem que ser tratado com radicalidade, nós estamos dizendo que a gente fala de democracia, mas, na verdade, a gente não cria os meios para viabilizá-la. Então, eu não acho que esse tema da questão militar, esteja descolado, entendeu? Porque, na prática, o que que... A gente estava até conversando, eu e o Belucci, sobre isso aqui, antes de começar tudo. Você pega a via chilena para o socialismo, o pessoal que estudou aquilo, onde foi o grande rolo? Foi naquilo que o Silvio colocou na... Pinochet. Era a crença de que no Chile não ia ter golpe militar, no Chile as forças armadas respeitam a institucionalidade, respeitam a Constituição. E isso levou a não ter nenhum plano B. Nenhum plano B. Aqui no Brasil, em 1964, o dispositivo militar do Jango ia segurar a bronca. Cadê ele? E vamos chegar mais para cá. Em 2022, nós nomeamos pessoas para postos fundamentais que a gente descobriu, oito dias depois da posse, de que lado estavam? De que lado estavam? Oito dias depois da posse. Então, veja, uma coisa se liga à outra, entendeu? Eu acho que nós seguimos um caminho em que a gente foi se afastando das transformações estruturais, foi se fixando nas formas, e mesmo nas formas a gente foi perdendo... Então, eu acho que essa questão, para mim, da questão das ditaduras, democracia, questão militar, o trauma, com isso eu encerro mesmo, eu vou falar do caso do Chile, que eu já fui lá muitas vezes, quando eu era secretário de Relações Internacionais do PT, e eu ficava assustado de como havia uma parte da esquerda chilena traumatizada com o golpe. Eu só fui entender o tamanho do trauma quando eu vi o Roberto Freire em um debate na Câmara Municipal de São Paulo, era dos 30 anos do golpe, uma coisa assim, era 2000, 2003, explicando que a culpa do golpe tinha sido nossa. Se a gente tivesse radicalizado menos, o golpe não teria acontecido. Bom, aí, quem pensa isso, bom, se a gente voltar ao governo, vamos rebaixar. É nesse sentido que eu falei que houve um recuo que, em alguma medida, tem relação com o medo, é como se o medo que eles tinham do Haiti, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, agora virou um medo entronizado entre nós. Medo do golpe, medo da ditadura, medo de voltar, não sei o quê, aí a gente vai se acomodando. É isso do que eu acho. E aí Legenda por Sônia Ruberti